Pensaram que estava de greve, mas na verdade eu só fui buscar esse presentão que a minha amiga Raquinha me deu. Muito obrigado, um beijo pra você. Livro dos decretos, vai ser muito meu companheiro. Com o livro devidamente posicionado, cestou, então hoje é dia de decreto animal em homenagem a Leu Oliveira. Então hoje eu tô me sentindo como uma manada de zebra, porque tem umas leoas interessadas em mim. Então me chama de ácaro e deixa eu ir viver na sua cama. Porque eu não sou ornitólogo, mas quando bem te vi, logo pensei, quero, quero. Então vai ser pica-pau, porque no outono os cervídeos costumam perder sua galhada e alguns humanos também ganhar. Então vem com o bonde da monogamia, com os pinguins, a arara, o gibão, o macaco da noite, a águia careca, os ratos não. Eu e ele. Animália. 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 Animália.